Uma tragédia aconteceu no começo da tarde em Rolim de Moura. Uma agente de saúde do município morreu depois de levar uma descarga atmosférica. O trágico acidente aconteceu no local onde a vítima morava. Regiane Corrêa da Silva Kenup estava com seu esposo plantando semente de gramas. Quando o tempo mudou, o céu fechou e com a chegada de uma chuva, o esposo de Regiane foi à frente e ficou aguardando a esposa, que iria pegar uma motocicleta. Ele ouviu o barulho de um forte raio e foi até o local onde Regiane estava. Ela já estava caída próximo da motocicleta. Regiane ainda foi socorrida e trazida até aqui à unidade de pronto atendimento, onde houve procedimentos para tentar reanimá-la. Mas, infelizmente, foi constatado o óbito. Ela não resistiu a essa descarga atmosférica que aconteceu ali na sua residência. Ainda aqui, a gente já vê pelas imagens muitas pessoas, amigos, parentes. Inclusive, o esposo dela também está aqui no local. O esposo dela, que é também funcionário público do município. Todos inconsoláveis aqui de fora da UPA, aqui de Rolim de Moura. Regiane Carvalho tinha 35 anos e trabalhava como agente de saúde na unidade básica do Jardim Tropical e atuava na linha da Zona Rural. Ela sofreu acidente na linha 188, onde morava, e estava construindo uma residência. A nota triste é que Regiane, na manhã, antes de morrer, fez o relatório de seu trabalho porque ela entraria de férias nesta sexta-feira. Ela era casada há cerca de 15 anos e não tinha filhos.